A gente fala agora sobre saúde porque o diagnóstico de câncer quase sempre traz incertezas, medos e preocupações. Uma delas é a queda de cabelo, causada pela quimioterapia que atinge na realidade até 65% das pessoas que enfrentam essa doença. Mas com a doação de cabelos, por exemplo, é possível restaurar a autoestima das pacientes e ajudá-las a retomar sua rotina e também a superar os desafios. E o exemplo disso é a Josélia. Passar pelo tratamento de câncer é um processo delicado. Afinal, nesse período, diferentes efeitos colaterais podem ser percebidos. A perda dos cabelos, em especial, pode ser uma dessas implicações e afeta significativamente a autoestima de alguns pacientes. Nesse contexto, a doação de cabelo é uma forma, dentre tantas, que muitas pessoas encontram de colaborar. Foi o que fez a Josélia. A estudante de medicina explica como conheceu sobre a doação de cabelo. Eu conheci sobre a doação de cabelos na sala de aula, quando minha professora falou que tinha doado uma vez e que incentivava as alunas dela a doarem também. E na época eu não conhecia sobre a doação de cabelos. Eu busquei me aprofundar mais e conheci o lado de Maria. Na época eu não tinha uns 25 centímetros de cabelo, que era o comprimento necessário, mínimo, para doar. E eu fiz uma promessa para mim que eu iria doar o meu cabelo pela primeira vez, quando eu fosse aprovada no vestibular, já que eu estava fazendo vestibular para medicina. E no dia 6 de maio eu fui aprovada e cumpri com minha promessa. A Casa de Maria tem uma história de 23 anos pautada pela solidariedade de crianças e adolescentes diagnosticadas com câncer. A coordenadora da casa fala sobre o ato simbólico que auxilia muitos pacientes oncológicos a resgatar a autoestima. Resgata a autoestima, principalmente da mulher, porque a nossa autoestima está realmente nos cabelos. E para as pacientes que fazem tratamento oncológico, assim que elas começam a perder o cabelo, para elas ali é uma sentença de morte, né? Elas se sentem feias, elas ficam desanimadas. Aí é onde entra essa boa ação aqui. As pessoas vêm, doam seus cabelos, o custo é zero. Hoje, além de uma casa de apoio, o Lá de Maria se consolidou como um espaço de esperança, sonhos e vitórias, através do amor ao próximo. São palavras-chave que fazem toda a diferença na vida de várias pessoas. Fico mais feliz ainda de saber que uma pessoa vai receber meus cabelos e vai aumentar a autoestima dela e a confiança e também a esperança durante o tratamento oncológico. E quando a paciente recebe essa peruca, é como se ela renascesse. Então, é vida para elas receber uma peruca dessas e não custa nada. Você corta o seu cabelo, 25 centímetros. O que é que a gente pede? Que traga o cabelo higienizado, amarradinho nas pontas, no meio e de preferência trançado, que facilita mais ainda. Olha só, gente, agora nos resta parabenizar, Josela, pela aprovação no curso de medicina e por esse ato de amor ao próximo, que com certeza vai elevar a autoestima da mulher que vai receber este cabelo. A gente costuma dizer que o cabelo é a moldura do rosto e, claro, a mulher sabe que isso faz muita diferença, ainda mais para quem está enfrentando um processo como esse, que é difícil, que é doloroso. Então, é um pouquinho de conforto nessa caminhada, que não é nada fácil.